Bem gente, tá aí a gaola que eu comprei pela internet Foi uma amiga que doou, eu fiz o pedido aí nas redes sociais Embora o valor que ela enviou não deu pra pagar tudo, gente, ainda ficou faltando 200 reais ainda, tá? E custou 699 reais Eu não tô vendo a nota fiscal aqui, mas ela deve tá agarrada em algum lugar aqui Não, ela tá ali dentro aqui, ó Deve ser isso daqui, né? Da garantia Deve ter uma nota fiscal eletrônica, se não vier aqui Bem, a diferença dessa daqui pra aquela ali, ó Aqui os buracos são bem, ó Largo, só serve pra cachorro Mas ela é bem maior, né? É bem maior Tanto de largura, ó, como de altura Apesar que aquela ali ainda tá faltando rodinha ainda, né? Mas é bem maior, essa daqui é mais leve Né? Bom, não sei se isso daqui é o lado de cima Então eu sou canhota, porque lá tá abrindo pro outro lado Aqui tá abrindo do lado canhoto Tá? O material daqui Acho que até de uma maneira inteligente É de plástico, porque realmente o de ferro esfria o cachorrinho, né, gente? As bandejinhas também São de... eu gostei disso São de plástico Porque ali justamente o grande problema que nós estamos tendo aqui É justamente por elas serem de aqui, ó Enferrujou, gente É toda de metal, tá? Inclusive deu defeito, tá? A massa Ela deu defeito, ela amassou muita ferrugem, né? Entendeu? Olha aqui, ó, ó, ó Porque lógico, gente É urina de cachorro, hein? Ferruja mesmo Então essa aqui eu vou reciclar ela, tá? Eu já comprei a tina Vamos aí, é, dar uma lixada, né? O tonho vai ter que sair dali E vamos, é, é, reformá-la Mas mesmo assim, gente Nunca dará pra evitar a corrosão da ferrugem E já essa gaola que eu comprei nova aqui Não vai ter esse problema Porque, como podem ver Isso aqui sai também, porque tá amarrado aqui É de plástico, ó E a vantagem é que realmente é um canil gatil Porque pelo menos um gato adulto não vai passar Um gatinho até passarinho aqui pelos buracos Mas um gato adulto não irá sair Então, não sei se o material aqui seria melhor Na questão da ferrugem Mas, parece sim Só veio e cai outro, né? Veio pro lado errado Né, Branco? Quer testar aqui a gaola, meu filho? Vamos testar aqui? Testa aqui Bom, então tá aí A gaola chegou É... Me ajuda bastante aqui na questão É... Do... Do... Do tratamento dos animais Né, gente? Porque... É os animais durante Processo de cirurgia Processo que... Às vezes doença Infecto contagiosa Eles precisam ficar isolados Né, gente? Então... A gaola ajuda muito Se alguém quiser doar mais uma Realmente é bem-vinda Porque a gente usa muito aqui, tá? No caso Essa daqui também serve pra gato Que vai me ajudar aí Na época das castrações Ou procedimentos aí E... Serve para cães e gatos Cabe um cachorro aqui Ela é bem menor do que a outra Com certeza Mas cabe um cachorro aqui sim O cachorro não vai viver a vida inteira Nessa gaola, gente Só durante um período De tratamento Ou de alimentação diferenciada Né, gente? Então tá aí Chegou hoje É... Custou Seiscentos e noventa e nove reais Com o frete Mas se tem a nota agarrada aqui Não tá vendo, não De repente entregaram lá Deveria estar por aqui Mas não tá Não Ah, tem uns papéis aqui Mas não é a nota fiscal, não Bom Talvez mandem envia online De qualquer maneira Tá aí Né? Chegou hoje, né, Ed? Vai dar aquele sorrisão Aquele de boca sem dente, ó Falei Eu não tenho dente, não Eu sou velho Tá aí, gente Agora o tempinho tá melhorando aqui, ó Tá chovendo demais Deu uma melhorada Tá aí Queria agradecer a pessoa que doou Agradecer a todo mundo que ajuda Nosso trabalho aqui em Cachoeira Tapimirim São muitas as despesas Muitas dificuldades Muitas necessidades E cada um ajudando um pouco A gente vai, né Cobrindo essas carências Valeu, muito obrigada Fica com Deus Até mais